Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem me fala é Guilherme Grimes com Miguel Grimes. Se você quer assistir agora esse vídeo, vai para o YouTube e se inscreva no canal. Deixa o... exploda o seu celular de like nesse vídeo e manda nos comentários se vocês gostaram, beleza? Compartilhe para os seus amigos ou para os seus subgrinos, né? É mesmo. Agora vamos começar? Vamos, Miguel? Vamos. Então tá, vem aqui, olha. Eu acho que eu vou no estúdio. Eu vou no... Eu vou nesse verde aqui também. Oh, até que não se acertou. É no quarto. Oxi, abre sua vinha. Ah, é só apertar nela aí, ó. Não, aperta não. Não, só aperta aqui, ó. Ó, viu? Aperta aí. Que massa, né? Eu acho que daqui é a minha primeira vez jogando esse jogo aqui. Meu Deus, eu já vou quieto e uma menina aqui. Aqui, olha, eu vou descer. Tá, o que é? O que é que eu tenho aqui na frente? Eu já estou de... Eita, pega. Que tá aí? A ver. Ih, que... Eita, eu vou... Morri! Morri também. Pô, então é rápida. É dia 2. Ih, Ney, morreu. Agora é... Daí 2. Aham, mas... Como Ney fala, é 2? É... Dia 2. Vamos, vamos. Tá vendo aqui? Já saiu pulando aqui. Ah, não dá pra abrir o micro. Poxa, aqui tem uma chave. Na onde? Eu peguei uma chave no banheiro. Banheiro? Será que tem ainda? Tem, né? Tem quantas? É um. Coitadinho. Peraí, agora é a chave, gente. Tem que aguentar, aguentar. A chave, eu não sei o que fazer. A chave amarela, eu não sei o que fazemos com ela. Então, gente, deixa os seus comentários aí, que a chave amarela, o que ela faz, tá? É mesmo. Onde é que é pra lá? Não, vamos procurar então a porta, né? Não, não, não. Vem, vem aqui na porta da filha. Na porta da filha. Alguém morreu. Oh, o que é que eu falo? Ah, não, mas é de uma personagem, gente. Ela tinha medo. Tá, é gordinho. Eita, masqueira, morri. Tá, pega. Eita, eu soubeu só minha jaquinha. Eita, pega, morri tão bem. Nem sabia que ela tava ali. Na cama, na casa dela, eu vou nascer no azul. No azul? Ah, eu vou nascer no azul, porque eu não sei essa ideia. Agora eu vou. Ô, velho. Eu que escolhi a ideia de... Santa Maria, mãe de Deus. Tá, cair. Pera um pouquinho aí. Agora! Agora, vem aqui, vem aqui. Cor, morri. Eita, pega, corre. Meu Deus, Santa Maria, mãe de Deus. Eu vou aqui no azul. Eu vou aqui no azul. Eu vou aqui no azul. Ah, eu acabei de ir aí. Então, eu vou ir no verde. Que é a mesma. No verde? A Gwen tá aí, sabia? Tá, nada. Tá? Gwen? Pega. Falei. Tá, pega. Eu só nasci aqui. Eu vou na... Então, eu vou ficar aqui, ó. Não. E que rasqueira? Também cai junto com ela. Só a Jaquinha. Olha aqui, olha. Meu cabelo. E só a roupa do Jurassic World. Que massa. Oi? Corre, corre. Corre, morri. Eu morri. Você é noob em jogo? Eu sou. Oxi. Nossa! Claro que também é a nossa primeira vez jogando esse jogo aqui. Eita, essa parte aqui tá trancada. E joilo. Nossa, velho. Espera um pouquinho aí. Essa porta aqui tá trancada. Será que não é com a chave amarela? Não sei. Bum. Tá, tem alguém aguentando. E aí, velho? Oi, velho. É velho a coroca, de certo, né? É. É a coroca. Corre. Não é muito feio. Tá, pega. Não, nem vou ir aqui no carro. Vou ir aqui no carro. Tá, eu vou pegar a arma, tá? Não, não vai ir no carro não. Vou pegar uma coisa. Nossa, e essa cardona aqui? Acho que vai dar pra fazer churrasco. É, né? Churrasco. Quebra? Chega mal. Nossa, tá toda podre. Eita, pegou uma arma. Peguei, velho. Peguei também. Eu meci a coisa nela. E também é assim, velho. Ô, você morre. Galerinha, estamos morrendo. Sabe por quê? Você tá cheio de flecha. Porque é a nossa primeira vez jogando jogo, então não é pra reclamar. É assim mesmo. Mas essa galerinha aí não reclama, não. Elas são de boa mesmo. Eita, pega. Sai, Granny, por favor. Nossa, tem que ter um... Pra matar ela. Pra tirar ela. Tá, pega. Ela não morre mesmo. Pô, velho. Eu não tô brincando com a sua cara aí, velho. Eita, agora eu vou... E nossa, eu achei que uma na cabeça dela, no meu pescoço. Será que é um de flecha? Corre, corre. Eita, pega. Quem me matou? Olha o lado de fora. Você morreu? Também morri. Eu tô indo lá buscar arma de novo. Arma? Aham. Arma, você sabe por onde é? Sei. Então, você nasceu... Ah, então tá aqui. Ah, velho. Oh, velho. Oh, velho. São de Santa Maria da Paz. Morreu. Morreu. Ela é muito rápida. Não dá nem como ir pulando. Oh, dá. Se ir pulando. Oh, velho. Oh, velho. Oh, velho. É nosso. Estou morrendo. Venha para o Juvenal. Eita, lasqueira. Vamos morrer. Vamos morrer. Eu tô indo lá buscar aquela arma para dar um... É, velho. Eita, Guilherme. Não vai ali, não. Santa Maria, mãe de Deus. Eita, como você foi ali? Nossa. Eita, lasqueira. É o quartinho da velha. Essa é a chave. Não é uma chave, não. Eu tô com medo. Sério. Seríssimo. Corre, corre. A carne podrão lá, ó. Carne de vaca. Sai, velho. Sai, velho. Morreu. Sai, velho. Sai, velho. Sai, velho. Ó, velho, ó, velho. Você sabe que não pode xingar os outros de velho, né? É. Mas como um monstro desse jeito aí, pode xingar tudo. Então tudo faz sentido, não é? Sim. Então aqui, ó. Isso aqui. Eu notei que... Código. Eu achei o código. Que código? O código. Não, eu preciso ir aí. Ó, velho. Ó, velho. Ó, velho. Ó, velho. Ó, velho. Coloca. No próximo vídeo, nós vamos fazer de Jeff The Killer. É, Jeff The Killer. É, The Horror Survivor. É, The Horror Survivor. É, Jeff The Killer. Pode ser qualquer arma. Pode. Só deixa eu pegar essa arma. Do... Armado. Quem? Eu. Ah, tá. Então eu acho que eu vou matar com ela. Porque ninguém tá gostando dela mesmo. É, né? Todo mundo tá morrendo. Tá morrendo por causa dela. Não, não, eu morri. Ah, acabou com a minha vida. Ô, velho. Ah, velho. Buguei na parede. Qual lugar você vai ir? Ah, vou ir no roxo. No roxo? Uhum. Sem falar, gente. Eu não sei se vocês vão tirar carro, mas meu nome é... Boa roxo! Mas meu nome é Miguel Charopinho. Meu nome é Miguel Charopinho. O meu é Oxidundi. Não sei o nome. Então tá, eu vou atirar aqui nessa mão, Zona, aqui. Ai, bati a cara. Ai, que massa. Um cartão. Eu achei um cartão. Tem que saber o que... Um martelo. Martelo. Agora dá pra mim não acertar bem na cabeça dela. É, mas eu achei um martelo pra mim que tá cabendo na cabeça dela. Ah! Cadê ele? Onde você achou? Tá aqui, ó, nessa mãozona. Tá. Tô indo aí, tá. Tá preparado. Vou dar bem na cara da velha. Da velha coroa. Ué, Miguel. Tá comente ali? Hã? Não. Pode ir de boa. Pode não. Pode não. Pode sim. Vem, chora. Chora. Pelo do céu. Que... Cinco... Dois. Quantos leitos você mandou? Nossa! É o que é isso? Eu peguei o martelão aqui, ó. Que fenda. Acho que agora só vou... Pelo, como eles conseguiam? Cadê? 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 é bom de mira nossa de flecha nela eu vou embora botei não quero mais sofrer o cara o velho sai sai ai não eu estou jogando aqui olha mais fácil essa menina aqui eu já cansei dela não foi no meu braço cadê a velha eita ela tá aqui mesmo ela tá aqui ela não morre sabe você que eu vou te ajudar tá aqui olha sai morri morri também meu Deus essa velha é muito forte é ai nós estamos tão ouvindo que ela só vem aí não é que nós somos racistas ela é muito forte então nós vamos ficar é só com o orelhinho claro então não dá para fechar? grana você está aí? estou nada voa não você me trancou e aqui olha será que? não eu tentei mas não dá não dá vamos ver então vamos ver é uma parte da casa da Granny vem porque o cara aqui está pelado não olha não está pelado é do Slenderman 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 morri eu fui primeiro a morrer eu fui primeiro a morrer então galera esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado se deixe o like nesse vídeo e se inscreva no comentário o que vocês acharam ou pode até explodir o seu celular de like se quiser então galera tchau